Bem queridos, eu quero hoje pregar o último sermão dessa série sobre o Espírito Santo. Eu volto no ano que vem com essa série, mas esse ano eu quero ainda pregar algumas coisas importantes para esse momento de virada de ano, esse momento de Natal, então por isso que eu vou dar uma interrompida nessa série e a gente volta no ano que vem, tá bom? A gente já está alguns domingos falando em atos e a gente só chegou hoje no capítulo 4. Então tem muita coisa, né? Muita coisa para a gente estudar. Eu queria que você agora estivesse com o seu coração aberto e com a sua Bíblia também aberta. Sua Bíblia aberta em atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Amém? Você sabe que no capítulo 3, a gente falou de uma cura milagrosa. Qual foi a cura, irmãos? Um paralítico de nascença, tem mais de 40 anos e ele está na porta do templo colocado pelos seus amigos e de repente Pedro e João estão indo ao templo para orar. E quando eles vão ao templo para orar, aquele paralítico, num ambiente social, onde o paralítico não tem ajuda nenhuma, não tem rampa para ele, não tem cadeira de roda, não tem nada, ele é colocado ali e ele só tem uma chance da vida, pedir esmola. E ele vira e fala, me dá uma esmola aí. Quando ele fala, me dá uma esmola aí, Pedro fala assim para ele, olha para mim. Por que que Pedro falou, olha para mim? Irmão, dependendo para quem você olha, você pode ir para o inferno ou para o céu. Dependendo para quem você olha, você pode abrir mão do seu casamento ou lutar pelo seu casamento. Dependendo para quem você olha, você vai fazer uma falcatrua ou você vai ser um homem honesto. Dependendo para quem você olha, você vai ter ostentação como estilo de vida ou você vai ter simplicidade. E você vai arrecadar muito mais fundo para você no céu. Ele fala, olha para mim. Ele olhou, quando ele olhou no olho de Pedro, Pedro fala assim, não tenho prata nem ouro. Eu acho que o rapaz pensou, dancei. Mas aí Pedro fala, mas o que tenho de dor, é em nome de Jesus Cristo. E aí eu expliquei semana passada, que é em nome de Jesus. Por isso que tem gente que o caráter é pequeno, mas o ministério ainda é grande. Por quê? Porque pelo nome de Jesus as coisas ainda estão acontecendo. O nome de Jesus é maior do que a pessoa que o pronuncia. Até que Deus dá o seu, basta. Você usou meu nome demais, mas agora chega. Está muita gente ficando confusa, achando que você é o que você não é. Achando que você vive, o que você não vive. Achando que você tem no coração, o que você não tem. Então agora tem o basta. Tem a hora do basta de Deus. Mas enquanto não vem o basta de Deus, e ele é misericordioso. Gente, que pronuncia o nome de Jesus, tem feito grandes coisas. Levado pessoas a se converter. Maravilhas acontecem. Não pela pessoa. Não é o poder dele. É o nome de Jesus. E agora, diante disso, o camarada levanta e começa a saltitão. Tentar e pular e pular, sem fisioterapia. Uma coisa inédita. Quarenta anos com as pernas trançadas. Agora, as pernas dele já estão prontas para saltitar. A cidade inteira conhece ele. Tem quarenta anos como paralítico de nascença. A cidade inteira fica encantada. E todo mundo começa a comentar. E vem uma multidão. E quando as coisas muito boas assim acontecem, a gente pensa, agora é só vitória. Mas o que o texto ensina, é que depois de uma grande vitória, sempre vem uma grande ameaça. Se você teve um grande negócio fechado, fique esperto. Pode vir uma grande ameaça. A sua desorganização. Alguém com inveja. Você foi promovido no trabalho. Opa! Grande vitória. Agora tem uma grande ameaça. Aquele que era teu colega de trabalho, teu amigão, ficou com inveja. Que não foi ele que foi promovido. Fique esperto. Acorda. Depois de uma grande vitória, sempre algo grande, e uma provável grande ameaça pode surgir. Por isso, quando você tem uma grande conquista, você tem que se ajoelhar mais ainda diante de Deus. E olhar menos para o espelho, dizendo, sou eu o campeão. Você tem que achar que Deus é o campeão da sua vida. Porque senão, na hora da grande ameaça, você não está preparado. Mas pastor, isso é comum, comum, quando Elias venceu os 450 profetas de Baal. O que aconteceu depois? Uma mulher chamada de Isabel. Uma mulher ruim demais. Uma mulher péssima. Ela ameaçou Elias. Elias venceu os 450 profetas de Baal. Ficou com medo de uma mulher. Para você ver, que mulherzinha era aquela. O que aconteceu com Daniel? Ele foi promovido um dos três príncipes lá da Babilônia. Depois disso, foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego. Cargos importantes no império babilônico foram jogados na fornalha de fogo ardente. Fique esperto. Dependa de Deus. É possível depender de Deus no momento da dificuldade e no momento da vitória. É possível acreditar em Deus no momento da abastância, no momento da fraqueza, no momento da escassez. É possível amar a Deus, tendo tudo e não tendo nada. Porque tudo se resume na minha fé e na sua fé em Deus. Então, queridos. O que aconteceu depois desse milagre estrondoso? Quero que você abra agora a sua Bíblia, então. Em Atos capítulo 4. E eu vou pedir que você me acompanhe. Atos capítulo 4, do versículo 1. Nós vemos assim. Baixa o meu retorno aqui, só um pouquinho, gente. O meu retorno. Retorno só do teclado. Baixa só um pouquinho. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João. Olha que jeitinho carinhoso, né? Agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão. Até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, creram. Chegando o número dos homens que creram, a perto de 5 mil. Eu gosto desse momento aqui. Sabe por quê? Porque nós temos aqui na sede, 4.802 membros. Se contar com Vargem Grande, aí já passa, já chega nos 5 mil. Mas se contar só aqui na sede, 4.802. Se contar Orlando, se contar Vitória, aí passa. Mas aqui. Ou seja, nós estamos perto dos 5 mil. Acho que tem uma palavra aqui pra gente hoje, hein? Não estão na mesma realidade. Vamos lá? Vamos lá. Aí diz assim o texto. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anais, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha a pergunta. Como é que vocês fizeram isso? Curar esse paralítico? Então Pedro, cheio de Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a, o quê? Coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinedro e começaram a discutir, perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo, e que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, de fato, Herodes e Pontos Pilatos reuniram-se contra os gentios, e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus. A quem ungiste, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão o que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra, o quê? Corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam o quê? Corajosamente a palavra de Deus. Maixe a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Santo Deus, fala conosco agora. Derrama a tua glória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Com o perdão dos meus pecados, eu te imploro. Amém. O momento é delicado. Acabaram de curar um homem, o homem está curado, todo mundo está vendo, todo mundo aplaudindo. A cidade está empolvorosa, feliz da vida. Mas, as autoridades religiosas estão com inveja, porque Pedro e João se tornaram as referências agora, os centros das atenções. Aí, eles vêm até Pedro e João, os agarram. E saem puxando os dois, e levam para um lugar chamado Sineto. Quando chegam lá, eles começam a perguntar, com que autoridade vocês curaram esse homem? Quem pergunta o que quer, ouve o que precisa ouvir, né? Ouve o que não quer. E aí ele fala, ah, quem curou, em nome de quem? Nós curamos esse enfermo, em nome de Jesus. Aliás, Jesus que vocês mataram. Ou seja, chamou todo mundo de assassino. Mas, ele diz logo em seguida, mas eu tenho uma boa notícia. O Jesus que vocês mataram, foi ressuscitado dentre os mortos. Ele vive a estar. Meus amados irmãos, nesse momento, a confusão se estabelece. Está todo mundo muito chateado. Eles estão doidos para açoitar esses homens. Estão doidos para abater esses homens. E o detalhe, é que Pedro e João, não estão em um lugar tranquilo. Eles estão em uma corte. E quem está junto dos religiosos? Os soldados romanos. Se você já viu um soldado romano, aqueles caras têm cara mesmo de guerreiro. É um povo que tem cara de guerreiro. Quem já foi na Itália, quem já foi em Roma, você vê um povo assim com cara de guerreiro. Com gente de guerreiro. Agora, eles estavam com espadas na mão. Eles estavam com lanças na mão. Eles estavam com tchacos pendurados nos seus cintos. Eles estão com correntes penduradas nos seus cintos. Eles estão com armas que eles podem, estão com facas que eles podem machucar, ferir, matar Pedro e João. Mas Pedro e João, corajosamente, mandam na lata. Aqui, olha. Eu estou te falando que quem curou não foi a gente não. Foi Jesus. As autoridades ficam desesperadas. Tiram eles da sala um pouco e começam a reunir e falam o que a gente faz com eles. Está todo mundo vendo que realmente o cara foi curado. É notório. Só que se a gente prender eles agora e se a gente matá-los agora, vai ter problema. Por quê? Porque o povo todo está do lado de fora. Diz o texto, diz o texto, que o povo estava todo do lado de fora do cenédrio, louvando a Deus. Irmão, quando a gente se une, a gente prevalece. Quando uma pessoa fica afastada da igreja, ela morre sozinha. Quando ela conta com os irmãos, louvando perto dele, às vezes, o que você mais precisa, é de alguém louvando perto de você. Alguém agradecendo perto de você. Alguém acreditando perto de você. Alguém intercedendo perto de você. Mas se você se afasta, você fica sozinho. Pare de andar sozinho. Pare de achar que você se basta. Ninguém se basta. Vá para uma célula. Seja de comunhão com a igreja. Ah, pastor, não gosta de célula. Tá bom, querida. Então vá sem gostar. Esteja perto das pessoas. Vá, fica lá. Não vou falar nada. Não fala. Só come no final. Deixa fluir essa dieta. Meus amados irmãos, que coisa tremenda. Que coragem. Junto deles, estavam os homens chamados Saduceus. Os Saduceus odiavam a doutrina da ressurreição. Quando Pedro fala, aliás, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Os Saduceus dão um salto dessa altura de raiva. Eles querem acabar com Pedro e João. E não podem, que o povo está do lado de fora louvando. Agora, meus amados irmãos. No versículo 18, a gente vê uma coisa interessante. Eles falam assim para Pedro e João. Aqui. A partir de agora, não falem mais de Jesus. Calem a boca. E os soldados ameaçando. O ambiente enfurecido. Versículo 19. Olha o que eles vão responder. Não sei se você falaria a mesma coisa. Olha só. Mas Pedro e João responderam. Julguem os senhores mesmos. Se é justo aos olhos... De Deus. Obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vemos e ouvimos. Autoridades. Vocês querem que a gente pare de falar? Não vai dar. Não dá para parar de falar daquilo que a gente está vendo e ouvindo de Deus o tempo inteiro. Deus tem falado conosco. Deus tem se mostrado para a gente. Deus tem se revelado para a gente. Não dá. A boca fala do que o coração. Está cheio. Não adianta. Se soltar, nós vamos falar. Eles ficam com mais raiva ainda. E no versículo 21. Vai dizer. Depois de mais ameaças. Eles os deixaram ir. Olha. Nós não estamos brincando não. Se vocês falarem alguma coisa. Vocês vão ver comigo. Vocês vão ser presos. Açoitados. Vocês vão morrer na nossa mão. Mas liberaram eles porque o povo estava em volta e não tinha condição de prender e açoitar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Te ameaçaram de morte. Quem ameaçou? A liderança da cidade. As autoridades todas. Agora te soltaram. E falaram para você. Pode sair daqui da corte. Para onde você vai? Visitar o meu primo que mora em Patinga? Visitar a minha prima que mora lá em Muriáé? Visitar um colega que mora lá em Santarém? Eu vou dar um tempo. Eu vou sair do circuito. Mas eles não irmãos. Eles reuniram os irmãos e falaram. Gente. Prenderam a gente. Falamos que foi Jesus que curou. Falamos que foi Jesus na sua autoridade e no seu poder que fez. Eles ficaram enfurecidos. Os saduceus ficaram mais chateados ainda porque nós dissemos que Jesus foi ressurreto dentro dos mortos. Se eles falaram. Falamos na lata. E aí? E aí que eles ameaçaram a gente. E aí? Vocês vão fugir? É ruim. A gente diz para eles que não dá para parar de falar do que temos visto e ouvido. É muita coragem. Muita coragem. Meus irmãos. É coragem demais. E no versículo 29. Acontece uma coisa interessante. Porque no versículo 29. Eles fazem uma oração. Qual a oração que eles fazem? Senhor. Que eles parem de perseguir a gente? Não. Versículo 29. Agora Senhor. Considera as ameaças deles. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. Corajosamente. Senhor. O que a gente quer te pedir. É para a gente não calar a boca. O que a gente quer te pedir. É para a gente ter coragem de fazer o que tem que ser feito. Falar o que tem que ser falado. Anunciar o que tem que ser anunciado. Decretar o que tem que ser decretado. Usa a nossa vida. No versículo 31. A gente vai ler um negócio tremendo. Deus responde a oração. E diz a Bíblia. Versículo 31 assim. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Por isso. Para mim. O título do capítulo 4 de Atos. Deveria ser. A coragem do Espírito Santo. A coragem que vem do Espírito Santo. A coragem concedida pelo Espírito Santo. A coragem daquele que governa o coração do homem. O Espírito Santo. E aí eu quero fazer três afirmações sobre a coragem que o Espírito Santo dá para a gente. E a primeira afirmação é a seguinte. O Espírito Santo sempre produz coragem. Pastor. Eu estou cheio de medo. Pastor. Eu não estou acreditando. Pastor. Eu estou inseguro. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode estar com problema hormonal. Pode. Você pode estar com problema de trauma. Pode. Você pode estar com problema. Alguma circunstância dolorida. Sim. Mas se você vive com medo. Eu queria te falar uma coisa. Você ainda não está cheio do Espírito Santo. Porque quando você se enche do Espírito Santo. O Espírito Santo vai norteando a sua vida. Vai enchendo a sua vida. E a coragem do Espírito se manifesta na vida daquele que ainda está enfraquecido. 1 João capítulo 4 versículo 18 diz que onde está o amor não há medo. Deus é amor diz a Bíblia. Quando o amor, quando Deus está na gente. A gente tem uma força para superar todo o medo. Pastor como é que é isso? Como é que é isso? O filho está drogado. O filho está totalmente dilacerado. Fisicamente abatido. É um verme ambulante para quem olha. A droga o consumiu. O delegado prende o filho. A mãe chega lá. Eu vim ver meu filho. O delegado fala para ela assim. Ou o policial. Ou alguém que está lá atendendo. Fala assim. Minha senhora. Dê esse menino para lá. Esse menino não merece não. Ela fala assim. O senhor não está entendendo. Ele é meu filho. Minha senhora. Isso aí é a escola da sociedade. Ele vive para se drogar. Ele já veio nessa delegacia aqui. Mais de 30 vezes. A senhora já veio aqui buscar ele. Mais de 30 vezes. Esse menino não tem jeito. Minha senhora. Vai viver. Senão ela só vai morrer. Ela fala. Mas eu o amo. E eu não posso ter medo de enfrentar mais uma vinda aqui. Se necessário for. Eu vou até o fim. Porque onde há amor. Não há medo. Pastor. O meu filho está doente. O meu filho está com dificuldade. Pastor. Eu não tenho dinheiro. Aí sabe o que aquela mãe faz? Ela se vira. Ela vende salgadinho. Ela faz uns bordadozinhos de pano de prato e vende. Ela faz. Lava uma roupinha para fora. Ela dá um jeito. Para levantar um dinheiro. Para poder comprar o remédio do filho dela que está doente. Sabe por quê? Porque onde há amor. Não há medo. Não dá para ter medo. Não dá para olhar para o medo. Eu tenho que enfrentar. Porque eu amo o meu filho. Eu vou salvar o meu filho. Meus amados irmãos. David Brainer. Foi um grande missionário. Grande missionário entre os índios nos Estados Unidos. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Um grande avivalista. Um homem cheio do poder de Deus. Se inspirou na vida de David Brainer. Mas eu fiquei impressionado. Quando eu estava lendo. Os escritos de Jonathan Edwards. E ele fala de David Brainer. Esse homem. Que o inspirou. E que foi missionário no meio dos índios. Eu queria que você prestasse atenção. Esse texto é riquíssimo. Presta atenção. Jonathan Edwards vai dizer assim. Há uma coisa facilmente discernível. Na vida de Brainer. Que por muitos pode ser considerado. Uma objeção. As evidências extraordinárias. De sua religiosidade. E devoção. A saber. Que ele era. Por sua própria construção. E temperamento natural. Muito inclinado. Para a melancolia. E desânimo de espírito. O David Brainer. Era inclinado para que? Melancolia. E desânimo de espírito. Há quem pense. Que a religião. É algo melancólico. E que aquilo. Que se chama. De experiência cristã. É pouco mais. Do que melancolia. Que perturba o cérebro. E excita as imaginações. Entusiásticas. Mas Brainer. Dedicou bom tempo. A comunhão. A sós com Deus. No meio da sua. Tendência ao desânimo. E melancolia. Ele decidiu. Fazer o que? Buscar comunhão. A sós com Deus. A ocasião surgiu. Em que Brainer. Pôde apresentar-se. Como missionário. Aos índios. Sua saúde precária. Era um fator de preocupação. Tendo em vista. As condições inóspitas. E difíceis. Que enfrentaria. Seus amigos. Que lhe diziam. Se Deus quer que você vá. Ele lhe dará forças. Quando tinha 24 anos. Brainer escreveu em seu diário. Quero esgotar minha vida. Nesse serviço. Para a glória de Deus. No dia seguinte. No ano seguinte. Começou a dedicar sua vida. Pregando aos índios. Nas florestas solitárias. E frias. Vendeu seus livros. E roupas. Que não usaria. E começou a vida. Bastante isolada. E marcada. Por uma trajetória. De alto sacrifício. E sofrimento. Mas Deus o abençoou ricamente. Como um grão de trigo. Que morre ao cair na terra. Brainer não ficou só. A morte desse grão de trigo. Produziu muito fruto. Tendo tido o privilégio. De visitar alguns lugares. Relacionados à vida de Brainer. Inclusive o local. Em que ele primeiramente. Pregou aos índios. Eu. Jonathan Edwards. Fiquei pessoalmente. Impressionado. Com seu caráter. E renúncia. Fruto da poderosa. Graça de Deus. Em sua vida. Frequentemente. Brainer ficou exposto ao frio. E a fome. Não podia ter conforto. Na vida normal. Viajava a pé. Ou cavalgando. Por longas distâncias. Dia e noite. As viagens. Eram sempre perigosas. Para atingir algumas tribos distante. Devia passar por montanhas íngremes. Na escuridão da noite. Atravessou pântanos perigosos. Rios de forte correnteza. Ou florestas infestadas. De animais selvagens. Tinha de viajar 15 a 25 quilômetros. Para comprar pão. E às vezes. Antes de comê-lo. O pão estava azedo ou mofado. Dormia sobre um monte de palha. Que estendia sobre tábuas erguidas. Um pouco acima do chão. Em muitos momentos. Estava só. E ficava feliz. Quando podia contar com seu intérprete. Para conversar. Não tinha companheiros cristãos. Com quem pudesse dividir o fardo. Em momentos de comunhão e oração. Não tenho nenhum conforto. A não ser. O que me vem de Deus. Escreveu Brainer. Seu ministério. Tornou-se bem amplo. Alcançando índios. Nos estados americanos. De Nova York. Nova Jersey. E ao leste da Pensilvânia. Poderia citar muito mais coisa aqui. Um homem com tendência. A melancolia. E ao desânimo. Decide buscar uma comunhão. Com Deus a sós. O que aconteceu? Uma coragem o toma. Para deixar o conforto. A sua casa. E ir para o meio dos índios. Lá nos séculos passados. Num tempo em que não há estrutura nenhuma. E então David Brenner. Vai agora. Doar a sua vida. Pela salvação daquelas pessoas. Passando por correntezas dos rios. Passando por. Feras selvagens. Serpentes. Ursos. E vários animais. David Brenner vai agora. Doar a sua vida. E dizendo. O meu consolo. É o Senhor. Ele doa a sua vida. Ele tem uma coragem. Que eu e você. Talvez nunca viéssemos a ter. Sabe porquê meu irmão? Porque um dia. Ele decidiu ter uma experiência maior. Com o Senhor. Lá no século XVIII. Como é que está a sua vida? Você tem sido corajoso? O que você faz de corajoso? Quem vê a coragem nos seus olhos? Meus amados irmãos. Em alguns momentos aqui na igreja. Eu passei por situações muito difíceis. Eu não sabia se deveria fazer ou não. A situação era complicada. Exigia uma grande dose de fé. Era um salto de fé muito grande. E o meu eu dizia. Segura a tua onda. Mas ao mesmo tempo. O Espírito Santo me dizia. Vá. Vá. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Quando você se enche do Espírito Santo. O Espírito Santo te toma coragem. Que não vem de você. Te dá uma força. Que você não consegue entender. Se você está com medo. De alguma coisa na vida. Se você é atacado pela malucolia. Pelo desânimo. Pela depressão. Pelo pânico. Pela preguiça. Pela letardia. Eu queria te desafiar. A ter experiência com o Espírito Santo. Se encher. Porque Ele te dará coragem. Amém? Segundo lugar. Segunda afirmação que eu quero fazer sobre a coragem que o Espírito Santo nos dá. É que a coragem do Espírito Santo. Não se submete a leis dos homens. Se estas contrariam a Deus. O poder, a coragem do Espírito Santo. Meus amados irmãos. Não se submete a leis dos homens. Se elas contrariarem a Deus. Olha o versículo 18. No versículo 18 eles falam. Não farem mais de Jesus. Versículo 19. Julguem vocês se é justo diante de Deus. Não obedecer a Ele e obedecer a vocês. Nós não vamos parar de falar do que temos visto e ouvido. Meus amados. Estamos vivendo um tempo de ameaças a nossa fé. O tempo inteiro as pessoas querem dizer que algumas coisas são comuns. O tempo inteiro as pessoas querem dizer que algumas coisas são a si mesmo. E alguns acham que a igreja não tem que se misturar com a sociedade. A igreja não tem que se misturar com a política. A igreja não tem que se misturar com as tendências desse mundo moderno. Ei! Acorde! Os profetas do Antigo Testamento botaram o dedo na cara de reis e denunciaram seus pecados. Ei! João Batista repreendeu o rei Herodes porque ele tomou a mulher do seu irmão. Os apóstolos denunciaram os maus feitos do Sinédrio que era a corte religiosa. Lutero criticou a aristocracia feudal exploradora dos pobres no século XVI. Wesley condenou o tráfico humano de escravos no século XVIII. John Bunyan se recusou a obedecer as autoridades inglesas que o proibiram de pregar na Inglaterra. Finney denunciou a escravidão contrariando as ameaças das autoridades. Dietrich Bonhoeffer se colocou contra o nazismo de Hitler. E por que se colocou contra o nazismo de Hitler? Ele morreu lutando contra o nazismo. Enquanto muitos líderes religiosos aceitaram o nazismo como uma resposta de Deus para a Alemanha. Meus amados irmãos, nós estamos aqui achando que isso tudo que está acontecendo no país é de graça. Existe nesse país uma conspiração armada, uma conspiração arquitetada, primeiro, para desconstruir a família. Tem um texto do Plano Nacional de Direitos Humanos 3, assinado pelo presidente Lula, que diz o seguinte, que seja desconstruída a heteronormatividade no Brasil. Sabe o que quer dizer isso, querido? Que não se valorize mais pai, mãe e filhos. Que agora, se coloque um conceito novo, família é qualquer ajuntamento. Já teve agora um camarada que registrou um união estável, ele e duas mulheres. Vocês viram o jornal semana passada? Olha onde foi parar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, dizendo que os cartórios tinham que aceitar o casamento homossexual. Pastor, onde é que vai parar agora? Onde vai parar agora? A aprovação da pedofilia. Que isso pastor, o senhor exagerou. Não exagerei não. A lei que está no Congresso para ser aprovada, é uma lei que diz, que não se deve privar qualquer instinto, qualquer desejo, qualquer manifestação sexual. E tendo uma jurisprudência de algum maluco doente, que vote isso, meus irmãos, daqui a pouco, as nossas crianças vão ser violentadas. O turismo sexual estará sancionado. Você está achando que há pouco, tem um monte de coisa que está sendo feita aí, querido, que você não acredita. As cartilhas que são entregues às nossas crianças, com fotos imorais, com cenas de sexo, ensinando crianças a se masturbar, ensinando coisas terríveis. Eu tenho cartilha lá em casa. Ninguém me contou. Eu tenho. Meus amados irmãos, um dia, eu cheguei na escola, e perguntei na escola, que meu filho estava estudando. Eu falei assim, vem cá, não vai ter dia dos pais não? Eles falaram sabe o quê? Falaram assim, não, não vai ter não, agora a gente não faz mais dia do pai e da mãe não. Eu falei, mas por que que não faz? Não, não faz mais não, porque agora a gente só faz o dia da família. Porque qualquer construção de família tem que ser homenageada. Eu falei, poxa, mas o meu filho cantava para mim, Claudinho, sem bochecha, sou eu, assim, sem você. Aí eu ficava chorando. Eu gostava daquilo. Porque todo ano é a mesma música, né irmãos? Sou eu, assim, sem você. Aí o Gabriel cantava, o Lucas cantava, e eu chorava. Eu ficava apaixonado pelos meus filhos, mais ainda, chorando ali. Foi ou não foi? Quem é pai já ouviu essa música lá na hora da homenagem, não é? Todo ano é a mesma música. Todo ano é a mesma música. Eu falei, quer dizer então, que a música do Claudinho Bochecha não vai mais tocar para mim não, né? Falei, quer dizer então, que a gente ignora agora a família, e a gente prioriza a exceção. A exceção domina, e aquilo que é o normal, aquilo que garante a continuidade da família, fica desprezado. É isso mesmo? Que pena, que como educadores vocês se perderam, disse eu para ela. Irmãos, eu li no Jornal da Semana agora, sabe o quê? Que tem uns empresários lá em São Paulo, que eles querem construir uma coisa muito bonita numa cidade lá de São Paulo. Sabe o quê? É um parque erótico. Eles vão gastar 150 milhões, para construir um parque, para as pessoas fazerem sexo onde quiserem, faz sexo na roda gigante, faz sexo no trem fantasma. 150 milhões. Aí sabe o que vai acontecer? O camarada que mora naquela cidade, quando lembrarem da cidade, vão lembrar de quê? Da perversão. Então, toda mulher que nascer lá, já sai com um título legal. Todo homem que vier de lá, o pessoal fala, e aí, vem de lá, né? As piadinhas vão começar. Eu não quero que a minha cidade seja conhecida como a cidade da prostituição. Eu quero que a minha cidade seja conhecida como a cidade da salvação. A cidade da bênção, a cidade da ética. A cidade do amor, do carinho, da generosidade. Meus irmãos, é uma desconstrução. E não duvide, se não tiver dinheiro público, facilitando, cedendo terreno para que isso aconteça. Aonde nós vamos parar, gente? Será que nós vamos denunciar esse negócio e enfrentar esse negócio? Isso que eu estou pregando hoje aqui, se continuar do jeito que está, o dia que eu pregar isso aqui, ainda mais na televisão, quando eu sair daqui, eu tenho oficial de justiça. Aí nós vamos saber quem é quem, querido. Aí nós vamos saber quem é quem. Porque irmãos, quando as leis dos homens, contrariam a lei de Deus, nós precisamos nos manifestar. Sabe porquê que o nosso país está desse jeito? Porque nós, cristãos, nos calamos. Nós estamos pagando o preço da nossa letargia. Do nosso fracasso. Da nossa pouca influência. Nós deixamos alguns rumos pervertidos tomarem os poderes. E nós, o povo de Deus, que trabalhamos na justiça. Trabalhamos nas prefeituras. Trabalhamos no governo de estado. Trabalhamos na união. Trabalhamos nos hospitais. Trabalhamos na polícia. Trabalhamos na delegacia. Trabalhamos na engenharia. Trabalhamos na construção civil. Não influenciamos. Não dissemos o que acreditamos. Irmãos, quando teve aquela bagunça toda lá, daquelas bombas agora, aquelas mortes lá em Paris. Os taxistas, em Paris não é o melhor lugar do mundo não. Mas os taxistas desligaram o taxímetro e falaram, quem quiser, olha para onde quiser. Para ajudar as pessoas. Lá em Governador Baladares, quando não tinha mais água, os comerciantes começaram a guardar água para vender por 30 reais um litro de água. Que país é esse? Sabe que país é esse? É o país que nós amamos. É o país que nós não vamos desistir dele. Mas é o país que vai exigir de nós coragem. Para ter uma posição. Você tem que tomar a posição onde você vive. Posição onde você estuda. Ah, lá na faculdade, o nego que fala besteira, eu fico quietinho, pastor. Eu não gosto de polemizar. Você não gosta de polemizar? Mas o que prevalece é a opinião do mal. O cara fala uma besteira. O cara fala do criacionismo como uma coisa ridícula. E você fica quietinho lá. Não quero polemizar. Ah, eu adoro quando alguém fala um negócio de criacionismo comigo. Que é tão ridículo a evolução. É tão ridícula essa teoria ridícula. Que eu adoro quando alguém vem discutir isso comigo. É tão banal. É tão fraca ela. É tão insustentável. Que eu adoro quando eu vejo aquele que acha que ele é o sábio. O todo inteligente. E ele fica confuso com as perguntas que eu faço para ele. Você tem a palavra de Deus, meu irmão. Você tem a expressão na sua vida. Tenha coragem. Fala com amor. Não é brigar com ninguém não. Não é xingar ninguém não. Nem ameaçar ninguém não. Mas seja autêntico. Diga o que você pensa de família. Diga o que você pensa sobre fé. Diga porque você vem à igreja. Diga o que Cristo fez da sua vida. Diga dos milagres que o Senhor fez você encontrar. Diga da paz que Ele deu para o seu coração. Precisamos de coragem. Diante da lei dos homens. O que muito me assusta. É que o miússumano radical. Ele bota um monte de bomba em volta dele. E se explode. Pela sua fé. E a gente. Nem oferta. Pela fé que a gente diz ter. O que me assusta. É que os caras gastam 150 milhões. Para promover. A pederastia. Para promover. A prostituição. Para promover. A banalização do ser humano. Num parque lá. Doido. Mas a gente. É incapaz às vezes. De doar 15 quilos de arroz. Para alguém que precisa. Em último lugar. Eu quero. Dizer para você. Que diante da. Em relação a coragem do Espírito. A oração. É a grande ferramenta do Espírito. Para conceder coragem. A oração irmão. Olha o versículo 31. Versículo 31. A gente lê uma coisa muito linda. Eles começaram a orar. Depois de orarem. Tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam. Corajosamente. A palavra de Deus. Eles oraram. Até algo acontecer. Eles oraram. Até o lugar tremer. Você tem que orar. Até a tua vida tremer. Você tem que orar. Até o teu coração tremer. Diante de Deus. Até o teu coração ser invadido. Por uma fé abundante. Você tem que orar. Até o mistério de Deus. Ser revelado a sua vida. Você tem que orar. Até você ver. O seu marido convertido. O seu filho transformado. A sua família. Integrada novamente. O seu Natal. Todo mundo na mesa. Parece impossível. Mas você tem que orar. Até a tua vida. A tua família tremer. Diante do poder de Deus. Meus amados irmãos. Se a gente não orar. Não vai dar não. A coragem do Espírito vem. Mas vem para quem ora. Para quem busca. Eu gosto de Jeremias capítulo 2. Versículo 2. Que Deus diz assim. Lembro-me. Da tua fidelidade. Quando você era jovem. Quando a gente se converte. Pode aumentar o som um pouquinho. Quando a gente se converte. A gente quer aprender tudo. A gente ouve um monte de mensagem. Lá na internet. A gente escuta um monte de louvor. Compra logo um CD. Quem tem dinheiro. Pode comprar CD. Compra. Né. Se não. Ouve. Do outro. Pega emprestado. Ou o CD de alguém. A gente quer. Vim para a igreja. O que vai ter agora. Vai ter isso. Eu vou também. Eu quero. Eu quero mais. Só que o tempo vai passando. E a gente vai relaxando. A gente vai. Ficando meio moroso. A gente vai ficando meio técnico. A gente começa a ser um pouco mais crítico. A gente começa a ter muita opinião. E pouca inspiração. A gente começa a ter muita crítica. E pouca vontade de ajudar a resolver os problemas. E aquilo que gera crítica. Meus amados irmãos. Muitos. Muitos. Esquecem do que Deus está falando. Eu lembro-me da tua fidelidade. Quando você era jovem. Eu lembro do teu primeiro amor. Eu tenho saudade. Quando você era apaixonado por mim. Eu tenho saudade. Quando você queria mais de mim. Eu tenho saudade. Quando as pessoas te ensinavam a Bíblia. E você ficava ali. Sem bancão. Sabe tudo. Você queria aprender. Porque você era humilde. Você entendia que alguém tinha mais. Para te ensinar. Do que você sozinho aprender. Eu tenho saudade. De quando você se ajoelhava na sua casa. E você acreditava. Que três segundos depois. A resposta ia vir. Eu tenho saudade. De quando você ia para a igreja. E o pastor pregava. Que você tinha que ter coragem. E você saia dali. E decidia. Mudar a história do mundo. Você se envolvia na palavra. Você se entregava a palavra. Eu tenho saudade. Daquele ardor. Que você tinha. De querer mais de mim. O tempo todo. Meu amado irmão. O que é oração. É ter uma audiência exclusiva. Com Deus. O que é oração. É diálogo. É falar. E esperar Deus responder. Muitas vezes. A gente não tem nem que falar muita coisa. A gente só fala assim. Deus. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é oração. Às vezes. Você vai orar. E vai falar assim. Deus. Olha só. O que você está achando na minha vida. Antes que o Senhor fale. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer. O que eu acho do Senhor. E os louvores começam a fluir. E uma música gostosa. Vai sendo ecoada. E aquela música vai fluindo. Vai fluindo. Você vai dizendo. O Senhor é isso. O Senhor é aquilo. O Senhor é maravilhoso. Senhor. O Senhor cuidou de mim. Naquele momento difícil. Senhor. O Senhor me ajudou. Quando eu menos imaginava. Senhor. O Senhor abriu uma porta para mim. Senhor. Eu te amo tanto. Porque Deus habita no meio dos. Louvores. E aí. Quando Deus. Se manifesta. Você sente. Que a presença dele. Está tomando teu coração. Aí você fala. Senhor. Agora. Eu queria te falar uma coisa. Assim. Nós temos que resolver um negócio aqui. Eu estou bem chateado. Porque aquele negócio que eu estou te pedindo. Não chegou ainda. Eu estou. Precisando muito. De uma resposta. Aquela área da minha vida. Eu estou sem entender. Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo. Senhor. Por favor. Revela para mim. A tua voz. A tua verdade. A tua vontade. E meus irmãos. O Senhor começa a fluir. No ambiente que a gente está. E o Senhor começa a falar conosco. A oração. É a maior força. Que atua na terra. Orar. É conectar o altar com o trono. É unir a fraqueza humana. A onipotência divina. É entrar na sala do trono. E falar com aquele que tem as rédeas da história. Em suas mãos. Sendo Deus soberano. Escolheu agir na história. Por meio das orações do seu povo. A oração. Move o braço daquele. Que governa o universo. Não vai ter jeito. Sem oração. Não vai ter jeito. Sem oração. Quero terminar essa palavra. Perguntando uma coisa. O que que você faz. Que envolve coragem hoje? Fala para mim. O que que você faz. Que envolve coragem? O que que você faz. Que envolve coragem hoje? Ei. O que que você faz. Que envolve coragem? O que que você faz. Que envolve coragem? O que que você faz. Que envolve coragem? O que que você faz. Que envolve coragem. Mas coragem do Espírito Santo. Eu queria te desafiar uma coisa hoje. E é uma boa notícia para você. Eu queria que hoje. Você fizesse sabe o quê? Você decidisse se encher do Espírito Santo. Tomar aposta da coragem que vem dele. E fazer alguma coisa corajosa em nome dele. Eu não sei se você vai montar um, 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 uma banquinha para distribuir café com leite e biscoito na fila do SUS. E vai orar por causa das mulheres todas lá. Eu não sei se você vai fazer uma reunião lá no seu trabalho na hora do almoço na quarta-feira. Fala gente, na quarta-feira todo mundo pede quentinha que nós vamos fazer um negócio aqui. Nós vamos fazer o encontro da oração. Nós vamos orar junto aqui. Eu não sei se você vai juntar um grupo de pessoas e vai começar a ajudar as prostitutas ali na Senamitiba. Eu não sei se você vai começar a mandar carta para pessoas que estão na prisão. Eu não sei se você vai pegar os seus cadernos do tempo de escola. De tudo vai descobrir. Vai lá no Facebook descobrir as pessoas. Vai começar a evangelizar as pessoas que fizeram parte da sua história. E dizer, olha aqui ó. Se você tiver 10 anos, tem uma coisa para te dizer. Deus quer um encontro com você. Pastor, mas é uma loucura isso. Pois é, por isso que eu estou te falando. Tem que ter coragem. Senão não precisava de coragem. Eu não sei se você vai se aventurar e falar assim. Pastor, vai ter agora os servos da igreja, né? Os 40 jovens que serão preparados para serem os novos pastores daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Pastor, eu estou nessa. Eu estou nessa. Essa galera vai vir para a igreja. E sabe o que vai acontecer? Eles vão ter tempo devocional. Depois vão ter aula a manhã inteira. Quando acabar a aula, sabe o que eles vão fazer? Eles vão ralar. Se tiver que ir para o enterro, vai para o enterro. Se tiver que ir para o hospital, vai para o hospital. Se tiver que ir para a parte administrativa da igreja, vai para a parte administrativa. Se tiver que ir para outro setor, vai para outro setor. Se tiver que ir para o banheiro lavar, vai para o banheiro lavar. Eu estou dizendo que estou chamando o Jó para vir lavar o banheiro. Não, não é isso. Mas se precisar, vai. Pastor, mas que isso, pastor? É, meu irmão. Quando a igreja começou, eu lavei muito banheiro. Eu varri muito o chão. Eu pintei parede. Eu peguei o violão, com aquelas musiquinhas básicas que eu sabia. E falei, é bling, bling mesmo. Vamos lá, gente. Todo mundo bling, bling. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Só tinha essa. Cantava essa. Todo dia. Todo dia. E um dia, o violão arrebentou a corda. Vamos tocar com cinco cordas. Tá bom. Eu sei. Eu sei também. Não melhora muita coisa, meu irmão. Eu tocando cinco e seis não dá muita diferença. Irmão, quem é servo, vai fazer valer aquele ditado, que não tem cão caçar com gato. Quem é servo, só quer saber de servir. Eu queria te perguntar uma coisa, hein. O que que você faz de serviço para Deus, com coragem do Espírito Santo? Responde aí, irmão. Responde no seu coração. O que que você faz para Deus, com a coragem do Espírito Santo? Hoje, eu fui almoçar no restaurante aqui. Deus é tão bom, que vieram me atender quatro pessoas. Veio um, veio outro, veio um, veio outro. E os quatro pessoas. Com todos eles, eu orei. Falei, falando. Qual é o seu nome? Antônio. E o seu? O meu é tal. Você me permite eu fazer uma oração com você? Você me permite? Por favor, posso orar com você? Como é que ela fala? Não. E eu falei assim, a pessoa Antônio. Abençoe o fulano aqui. Abençoe a tua graça, Senhor. Abençoe a família dele. Ele está me servindo com tanto carinho. Ele não está servindo o filho dele em casa agora. Ele está me servindo. Queria te agradecer, porque ele está botando comida no meu prato. Eu queria pedir para não faltar comida no prato dele. Queria pedir para não faltar nada para o filho dele. Quando eu acabei de orar, foi tão gostoso poder orar com aquelas pessoas. Eu não lembro o que eu falei na hora. Eu falei algumas coisas na hora, não lembro. Depois chegaram umas duas. Oramos também. Sabe o que aconteceu? O dono do restaurante mandou falar que aquela comida que eu comi, eu não ia pagar. Me deu de presente. Aleluia. Sério. Não paguei. Não paguei mesmo. Avisa para o pastor lá que ele não vai pagar hoje não. Hoje é presente. Quando você ora, você ganha presente que você não imagina. É sério. Ah pastor, tu vai querer associar uma coisa com a outra? Não, não vou querer associar uma coisa com a outra não. Eu vou afirmar uma coisa com a outra. Toda vez que você está no centro da vontade de Deus, Deus abre oportunidades para você ver o inédito dele. Ah pastor, mas um prato de comida, porque você não comeu a picanha que eu comi hoje, filho. Você não sabe o poderio daquilo. Irmão, deixa eu te falar. Sabe qual é o teu problema? É que você só enxerga o cuidado de Deus nas grandes coisas que você sonha. E você deixa de agradecer nas pequenas coisas que Ele sempre faz. Um dia que você perceber o amor de Deus no pequeno, você está preparado para receber o grande e dar a honra para Ele de novo. Quero terminar falando de uma história que já falei aqui da igreja. Mas vale a pena lembrar. Quero te falar de David Limson. Esse homem deixou a Inglaterra, o bem bom da Inglaterra, o desenvolvimento da Inglaterra. Aumenta para mim ali isso. Ele foi para a Inglaterra? Saiu da Inglaterra e foi para a África. Para pregar o Evangelho. Ficou lá anos e anos e anos e anos e anos. Sabe como é que David Limson morreu? Na simplicidade de uma aldeia africana, dormindo em cima de coisas simples, camas de palha, sem nenhum recurso sofisticado que ele deixou na Inglaterra. Morreu sabe como? De joelho orando. Deus o levou. O pessoal da Inglaterra mandou buscar o corpo do missionário David Limson. Um homem que decidiu viver com coragem para pregar o Evangelho na África. Sabe o que os africanos disseram? Aqui. O corpo pode levar, mas o coração dele vai ficar na África. Porque é essa terra que ele amava. Abriram o peito de David Limson. Arrancaram o coração. Embalsamaram o corpo. Falaram, pode levar para a Inglaterra o corpo. Pegaram o coração. E plantaram embaixo de uma árvore. Dizendo, o teu coração David, continua conosco. Anos depois, uns missionários chegaram naquela aldeia. Quando chegaram lá, começaram a falar de Jesus. Um pessoal da aldeia falou assim, ele morou aqui. Não, não, ele não morou aqui. Não, 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 não morou aqui. Já tem quase dois mil anos que ele veio aqui. Não, ele morou aqui. Ele morou aqui. Se tu está falando esse amor todo aí, essa bondade toda, ele morou aqui. A gente era cruel, a gente era brigão, a gente era cachaceiro, a gente era louco. Esse homem veio aqui e mudou tudo. Ele morou aqui. Não, querido. Jesus não morou aqui. Jesus tem quase dois mil anos. Não, querido. Ele morou aqui. Só que aqui o nome dele era David. Quem você é? Deus te vê como um guerreiro de fé. Que pelo Espírito dele, pode se unir com esse povo que está aqui. E a gente pode mudar o país. A mudança do país não está no impeachment, nem está na pizza. A mudança do jeito que for, não resolve. A mudança do país está num povo que tem a coragem de declarar dia após dia, orando aonde for, convidando para ir para a célula, para a igreja, onde for. Ministrando aonde for, ministrando aonde for, abençoando aonde for, impondo as mãos e orando pelos enfermos, onde estiver. Saudando o porteiro do prédio, com a graça de Deus. Saudando o garçom do restaurante, com o amor de Deus. Abençoando os seus colegas de trabalho, antes de qualquer momento. É esse Deus, que vai mudar essa nação. Que Deus, nos abençoe.